E aí galera, meus loucões louconas, tamo na correria de São Paulo Convertido pelo modo capuz Tamo indo pra onde? Pra pré-estreia do filme Se Eu Ficar Pela editora Novo Conceito Muito bem, eles chamaram a gente pra pré-estreia e a gente vai Mostra aqui o livro A gente vai levar o livro com o que? Com uma assinatura de Christian Figueiredo Exatamente, com um autógrafozinho de boa leitura para você A gente, a editora sorteou quatro meninas, quatro garotas esbeltas, louconas para assistir com a gente A pré-estreia do filme Ó o táxi, tá ali, vambora A gente tá saindo na correria São Paulo é corre, né? Chegamos São Paulo é assim, correria, sempre correria Oba, beleza? A gente vai assistir um filme, vai assistir a pré-estreia com quatro de vocês O sorteio foi lá no Twitter, então pra vocês que não seguem a gente nas redes sociais, vocês perdem essas oportunidades Foi no Twitter e no Facebook Ou no Instagram, pra vocês que não seguem, tá tudo na descrição Começa a seguir que você pode ganhar aí um dia de cinema com a gente Beleza, e até daqui a pouco, hein? Aê, tá pegando a gente, não sei Focou? Quase Nossa, eu não tô focando Focou, focou Rafa? Ai, gente Aonde ele chegou? Chegamos no shopping Shopping o quê? Não sei o nome do shopping, a gente chegou no shopping E as sorteadas no Twitter vão receber, alguma delas vão receber esse livro aqui Do Locão, boa leitura E depois o Rafa já está morando em São Paulo, na minha casa Voltar pra casa e editar vídeo Essa rotina não para A rotina de youtuber é assim, você não para Você fica, fica, fica Faz tempo E é isso Eu sei, você tem ela em mente dele Ainda não Eu tenho o meu? Já tô filmando, está aparecendo bastante aqui o meu Qual é o seu nome? Meu? Giovanna Giovanna, hein? Carol Carol, mais precisa como namorada do Júlio Cosselo Igual, ó Gente, conhece a namorada dele? Igual, ó Analisem E? Mariana Mariana E a Becker Apenas Becker É isso, galera Estamos aqui na pré-estreia do filme Seu Ficando Exatamente Com as ganhadoras da campanha Vocês ganharam pelo Twitter? Foi Aí sim O que vocês mandaram pra ganhar? Eu mandei uma hashtag só Mandou o que? Só a hashtag Só a hashtag? Só E é isso, galera Estão aqui, pouca gente Se é aquela muvuca da Benal Ninguém sabe que estamos aqui? Não Vocês não avisaram, né? Não, não, não Aline, vamos querer um vlog Fala pra galera por que você não pode ter um vlog Porque eu preciso estudar Eu Preciso ter tempo Sem graça Mas tá sempre aqui no canal 2, né, gente? Comentem aí Aline, que era um vlog É isso Vamos dar o livro para... Você quer? Eu acho que eu quero No final do filme No final do filme No final do filme é que estudar? No final do filme a gente vê quem prestou mais atenção Igual o professor de escola Não, mas o esquema de dar o livro Agora é pra eu não ficar carregando Eu carrego pra você Faz uma enquete no final do vídeo Faz alguma pergunta Vamos fazer O que aconteceu em tal cena Boa Quem souber responder Aí quem prestou atenção e souber Ganha o livro Então fechou Eu sou meio lesado Prestar atenção em filme Nunca sei o que acontece É mancada isso Tô classificada já Você não presta atenção? Tô naquela Tô só com parte de lente Essa tá com parte de lente Você tem alguma falha? Não consigo prestar atenção na legenda e no filme ao mesmo tempo O livro vai pro Tiago Yes! Que isso, cara? Você se alonga assim? Estranhando as costas Se alonga pra gente ver Se alongando com categoria No cinema Nossa, tá dando demais, velho O que? A virilha? É, mano Oi, tudo bem? Oi Eu vou Ah, tá Você vai querer ganhar o livro? Tem um beijão meu dentro Ah, agora eu quero Vocês perceberam que o Rafa já tá quase morando comigo, né? Todos os vídeos ele tá Eu estou nos últimos 300 de... Lógico, pode? O que é que é essa letra? Não É de homem Segura É o Cris É Essa letra é sua? Cara, onde eu ia pegar? Boa leitura, grande beijo Isso é um grande Isso é um grande O Tiago sabe Gente, vamos melhorar o meu boleto aí, gente Pelo amor de Deus Tiago, fala o que você falou da minha letra Não é uma letra de artista? É letra de artista Viu? Ilegível, mas pode ser de artista Não é É bonita É bonito É, gente, eu não consigo enxergar muito Minha mãe, ela pega aqui e ela fica assim, ó Pronto, pode parar, Cris? Já entrega Aí você vai ver a filmagem, que bosta A gente já providenciou uma coisa aí pra ajudar nessa parte Pra ajudar o quê? Pra ajudar nessa parte de chorar E vamos fazer um dado A parte de chorar do filme? É Qual que é o esquema? Lencinho? A gente tem lencinho É E a gente tem os baldes de pipoca, enfim Tá tudo aí Mas o lencinho é fundamental É fundamental Se alguma de vocês virem eu e o Cris chorar Não sai daqui Cris chora Não sai daqui Eu vou negar Eu não chorei na culpa das estrelas Eu chorei E eles falam que é triste, hein Cris chorou Ah, não dava, né? Se eu não chorar no Culpa das Estrelas, seu coração é de pedra Quem não assistiu o filme, o cara que morre no final, não é ela, tá? Então Você nem imagina que ele vai morrer Aí agora todo mundo fica puta, né? Agora todo mundo fica puta Ou não, porque todo mundo já assistiu isso aí Todo mundo já assistiu? É, já tem até agasalho do filme Já virou... Ok, ok Nossa, depois disso eu fiquei procurando uma frase pra ser o meu ok, sabe? O meu foi tá Tá Tá, tá, tipo, te amo Eu chorei lá no livro, eu chorei no seu A minha é nóis Nóis? Nóis, nóis Essa é a Laís Oi, Laís Ele não tomou banho, tá? Não, eu tomei quinta Não liga Quando eu vim pra casa do Cris É que eu mudei de casa e falei Cara, agora que eu tenho que pagar as contas Você economiza nos banhos Aí ele não precisa tomar Você gosta do Rafa? Você vê os vídeos dele? Ou você prefere as fotos dele? Os dois Você vê o que eu consegui Vamos entrar no filme já já Vamos ver a reação dessas pessoas Quem vai ganhar o livro, quem não vai E é isso, até já, galera Depois do filme, chorando Nós E aí, galera A bateria tá acabando Então eu vou ser bem breve Eu tô com cara de choro Então eu não vou me filmar Eu vou filmar elas Não, não Eu tô chorando Então pior que eu Todos chorando Rafa Rafa não tá tão chorosa Chorosa, chorosa E a gente vai pra parte final aqui Desse encontrão louco Desse final de dia muito louco Que é o que? Dá o livro pra você chorar ainda mais É... Vocês querem o livro? Eu quero Eu quero Rafa, faça uma pergunta pra elas Uma pergunta do filme Qual que é a moral do filme? Qual que é a moral do filme? Você sabe por lá Não, faz Vou fazer essa pergunta pra mim A moral do filme é Nunca mate aula Nunca mate aula Vai rápido, rápido A bateria vai acabar Vamos lá Galera, eu tô gravando o celular Porque acabou a bateria da câmera Quem ganhou foi a Thaís Thaís, mostra o livro Tchau, gente Chorosos Adeus Muito obrigado Tchau